Sou missionário de Frei Galvão, sou missionário de Frei Galvão, santo da paz. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, um bom dia com Frei Galvão, nosso encontro marcado de segunda a sexta, nove horas da manhã, nos alimentarmos das bênçãos das graças de Deus na nossa vida, tá bom? E o Frei vai fazer as bênçãos que vocês aguardam, então podem providenciar aí devagarzinho, o Frei vai fazer a bênção da água, depois pegue o sal, bastante sal exorcizado, o Frei vai fazer a bênção do sal, depois pega os pãezinhos aí da cozinha de vocês, o Frei vai fazer pela tradição franciscana, a bênção dos pães de Santo Antônio de Pádua, muita gente consegue cura de enfermidades, se alimentando com fé e devoção dos pãezinhos de Santo Antônio, né? Depois vocês vão fazer a bênção dos objetos, pega objetos, documentos, chaves, terços e assim por diante. Depois trago aí perto da tela de vocês as fotografias, a foto da família que vocês querem que sejam abençoados, né? Depois a bênção de São Francisco, dos animais de estimação de vocês, se coloca aí pertinho também. Depois o Frei vai fazer a bênção da casa de vocês, seus familiares, um momento de cura, libertação e especialmente malefícios espirituais, né? Na vida de vocês, sejam todos libertos. E terminamos, coração e a bênção do nosso querido São Fim Galvão, tá bom? Antes vamos te pedir a vinda do Espírito Santo, que o Espírito Santo nos conduza, nos ilumine nesta manhã. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, amém. Pronto, conduzidos pelo Espírito Santo, vamos fazer a bênção da água, vocês possam tomar a água com fé e devoção, conseguir a cura de vossas doenças também. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, fonte e origem de toda a vida do corpo e da alma, abençoai estas águas que vamos aspegir sobre nós, para implorar o perdão de nossos pecados e obter a graça da vossa proteção contra todos os mares incidas ao maligno. Concedendo o Senhor pela vossa misericórdia, que brote sempre para nós a água viva da salvação, para que livre de todas as doenças e perigos, cheguemos à vossa presença de coração puro. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Nós podemos tomar nossa água, água venta, amém. O Filho vai fazer a bênção do sal exorcizado, pode colocar o sal vento nos alimentos, nos cantos da casa, jogar um pouquinho no telhado, embaixo do travesseiro, nas roupas também, no colchão, em qualquer lugar, tá bom? Deus Eterno e Todo-Poderoso, abençoai este sal, vós que ordenastes a profeta Eliseu que misturasse na água para remediar sua esterilidade, fazei que, mediante a expressão purificadora do sal, sejamos livres do poder do maligno e sempre protegidos pela presença do Espírito Santo. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Fala pela tradição franciscana, foi para fazer a bênção dos pãezinhos de vocês, vão se transformar em saca mental de fé, se transformar em pães de Santo Antônio, tá bom? Senhor Pai Santo, abençoai estes pães por intercessão de Santo Antônio de Pádua, que por sua pregação e exemplo distribuiu o pão da vossa palavra aos vossos fiéis, que estes pães recordem aos que o comerem o pão eucarístico que nos dá todos os dias no mistério da Eucaristia, e vos concesa a graça da cura das doenças e libertação dos males. Agora a bênção de exorcismo de Santo Antônio. Eis aí a cruz do Senhor, afastai-vos para longe de vós, todos os inimigos da salvação, porque venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi Jesus Cristo, nosso Senhor. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Agora a bênção dos objetos, abençoai Senhor todos os objetos de piedade, terços, escapulários, medalhas, bíblias, imagens, chaves do carro, da moto, da casa, documentos, carteira de trabalho, medicações, exames médicos, currículo de emprego, demais objetos para que sejam sacramentais de fé e proteção contra todo tipo de males e incílias do maligno. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Coloque pertinho aí da tela a fotografia da família e eu vou fazer a bênção. Abençoai Senhor todos estes vossos filhos e filhas representados nestas fotografias, lhes concedendo a graça da conversão, santificação, cura das doenças, libertação dos males físicos, espirituais e vícios de bebidas, de drogas. Sejam consagrados aos três corações de Jesus, Maria e José. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Pela tradição franciscana, eu vou fazer a bênção de São Francisco para os animaizinhos de estimação de vocês. Então traga aí cachorrinho, gatinho, passarinho e demais animaizinhos que vocês têm, tá bom? Por intercessão de São Francisco de Assis, para o erro dos animaizinhos da natureza e da ecologia, abençoai todos os animais de estimação, criaturas de Deus, lhes concedendo saúde e manifestando a alegria da criação e a bondade do Criador em nosso meio. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Vão fazer a bênção da casa de vocês, da casa de seus familiares também, bom? Visita, Pai, a sua casa e mantenha afastada a presença insídua do maligno. Venha os santos anjos para protegerem a paz e que tua bênção esteja sempre convosco. Senhor Jesus, abençoe e santifique esta casa. É a casa de seus familiares. Derrama sua bênção e abundância de paz. Traga paz a esta casa e a salvação, assim como levou a casa de Zaqueu quando lá entrou. Encarrega os teus anjos de lá e afastarem dela cada presença e poder do maligno. Conceda para esta família a união, reconciliação, a saúde e a paz. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Podemos fechar os nossos olhos e apresentar nosso Senhor, nossa Mãezinha, intercessão de São Fê Galvão, pela nossa cura, libertação, especialmente doenças da alma, depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, angústia, vazio existencial, malefícios espirituais, que sejam libertos agora, tá bom? Jesus, Salvador, meu Senhor e meu Deus, que com sacrifício da cruz redimiu e libertou do poder de Satanás, te peço que vos liberte de cada presença maléfica, de cada influência do maligno, de todo tipo de malefício espiritual feito contra vós, pródia e inveja. Te rogo pelo seu santíssimo nome, pela tua santa chagas, pelo teu preciosíssimo sangue, pela tua santa cruz. Te rogo pela intercessão de Maria Imaculada, pela intercessão dos arcândios, São Miguel, São Gabriel, São Féu, Vós, São de Naguarda, São Francisco, Santa Clara, Santo Antônio de Pada, São Fê em Galvão, Padre Pio, São João Paulo II, que o sangue e água que saíram do teu sacrifício caiam sobre vós, para vos purificar, vos curar, vos libertar e vos guardar. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E para terminar o bom dia com o fim de galvão, a bênção do nosso querido Santinho Franciscano, primeiro santo genuinamente brasileiro, né? No silêncio do coração, cada um vai fazendo o seu pedido. Oremos. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nós os adoramos, louvamos e vos damos graças pelos benefícios que nos fizestes, por tudo que fez e sofreu, sofrendo ao vão, que aumentens em nós a fé, esperança e a caridade, vos digneis concedendo a graça que audentemente almejamos. No silêncio cada um faça o seu pedido. Prometemos vos conhecer sempre mais o Evangelho que São Fringalvão viveu, cultivar a vida eucarística de vossa Imaculada Virgem Maria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora a bênção final, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão do glorioso São José, nossa Mãe Aparecida, e Santo Antônio de Santana Galvão, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor mostre a sua face e se compadeça de vós, o Senhor vulva o seu olhar para vós e vos dê a paz. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E de em paz os servos acompanhem. Graças a Deus. Viva São Fringalvão! Queridos irmãos e irmãs devotos, que Deus abençoe o dia de vocês hoje. Então, nosso encontro marcado de segunda a sexta, nove horas da manhã, já iniciar o nosso dia abençoado com a graça de Deus. e protegido sobre mãe de nossa mãe, intercessão de São Fringalvão. Um beijo a todos. Até amanhã. Bom dia, Fringalvão! 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 Música Música